Puro, misturado com marrom Olha o detalhe da musculatura Gente, esse cavalo nem musculatura tem É simplesmente uma bola redonda Sem ofensa Só vou dizer uma coisa São maravilhosos Lindos Ele subiu na minha lista, galera Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estou de volta com a nossa Querida, maravilhosa, inédita Atualização do nosso querido Escalade de Debo que vocês amam Vocês amam? Então já deixa o like Se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas Não siga lá no Tik Tok Porque eu também tenho um canal Um perfil no Tik Tok Saramil, canal Saramil, ponto Beleza? Eu vou falar uma verdade pra vocês Eu amei esse canal de ideia, gente Vocês não sabem Como eles ficaram lindos Vocês sabem porque Vocês já entraram no jogo, mas Eles são lindos Como eu vi, muita gente pararam de jogar Gente, essa mochilinha é nova Não sei Chegaram pra vocês não ver no spoilerzinho Mas Quem nunca viu Esse querido aqui É o nosso Clássio Deio antigo Esse querido aqui É o meu Clássio Deio antigo E também chegou a nova pelagem Sabino do Clássio Deio, tá, gente? Agora esses Clássio Deio antigo Viraram Legacy Não tem mais no jogo E O Clássio Deio novo Agora você pode cruzar Pode ter outras pelagens E também chegou a nova pelagem Que é a Sabino Parece que eu não me engano Bem parecida com essa Gente, teve um surto aqui no jogo Que todo mundo Quando Que vocês virem Virem Um monte de gente De uma ilha só Bom, porque o novo Clássio Deio Porque Eu entrei em duas ilhas Tinha duas Duas pelagens diferentes Tinha uma preta e uma marrom Que eu vou mostrar pra vocês E eu só tô enrolando mesmo Então já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra mais pessoas Pra saber dessa novidade E segue lá no TikTok novamente Gente Esse daqui Como vocês sabem Ele é godinho Ele não tem aquele detalhe No pelo No pé Como já tô dando spoiler Ele tem esse fujinho Maravilhoso Redondinho Mas O novo Clássio Deio Gente Ele é mais magnífico Eu vou falar a verdade Eu vou mostrar Eu vou mostrar Deixa eu subir nele aqui Virar Cavalo selvagem Olha que maravilhoso Olha Olha esse cavalo E agora Vejam O novo Modelo De Clássio Deio Lhes apresento Clássio Deio 2.0 Esse deném aqui É o novo Clássio Deio Como vocês podem ver Ficaram magníficos Ficaram 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 Agora é meu cavalo favorito Nesse jogo Gente Ele Subiu no patamar Tá mais bonito Que o Frizzion Que vocês olharam O Frizzion O Frizzion é tão Muita coisa Quanto esse cavalo Ele tá bem parecido Com o Shire Mas ele tá Com cara de Clássio Deio Olha esse detalhe Nessas gatinhas Olha esse focinho Rosinha Olha essa crina Maravilhosa Olha como eles fizeram Um rabinho Assim Gente Olha o detalhe Desse cavalo Olha como O bumbum dele É diferente O bumbum dele Tá levantado O outro Tá rebaixado Coitado Olha que Cavalo Magnífico Gente Olha Eles tem Novas animações Tá Ele Os Clássio Deio Tem novas animações Como por exemplo Ficar olhando Assim pra cima Como se estivesse Procurando alguém Agora ele vira Assim dessa forma Vamos ver a animação Oi querido Foi alguma animação Mas bem Ele tem animação De caminhar Gente Eu não vi a animação Tá Não Até agora A animação De caminhar São a mesma Eles não mudam Eu peguei logo Um medroso Meu Deus Tudo bem Faz parte Mas eu achei ele Muito lindo Olha esse claszinho Gente A empinada Tá a mesma Mesma coisinha Tá Ela é uma fêmea Eu vou mostrar o meu outro Gente Mudaram Não era esse detalhezinho Aqui Nesses equipamentos Não era Mudaram Agora que eu Mudaram Deixaram mais A cela A picareta Que os cavalos Deixaram diferente Esse daqui Meu Deus Ele é meu Gente Ele é meu doido Da cabeça Daqui É porque ele é Coitado Eu Foi a pelagem Que mais Eu gostei Até agora Foi essa pelagem Ele parece O cavalo da Merida Sabe Aquela Merida lá Do Valente Cabelos cachadinhos Vocês sabem Com certeza vocês sabem Quem é a Merida Olha Que pelagem Magnífica Olha Ele se descansa De volta Sem ter Estou surtando Entendamente Tudo bom Já deixa um like Se inscreveu Porque Exclusivo Tá Eu consegui Um Máxima Fêmea Eu não sei como Agora que eu vi Sério Eu comprei assim Pelo Movimento que tava Mas eu amei Esse detalhe Na perna dele Olha esse detalhe Na perna dele Galerinha Olha Esse cabelinho No olho Olha esse Assim né Não dá pra ver Nem o olho do cavalo Olha esse cavalo Não tem olho Ah não Tem sim Será que ele tá escondido Durante esses espaços Bonitos Olha esse Eita Olha esse Focinho Carleira Ele não tem boca Agora que eu percebi Meu Deus Cavalo não tem boca Gente É verdade Cavalo não tem boca Assim parece que ele tem Mas quando você chegar perto Não tem não Tô chocada Esses são novos Calais de Foi isso que chegou Bora lá Cruzar eles Bora cruzar eles Porque vocês amam isso Foi isso que chegou Eu achei ele lindo Eu vou colocar Eles aqui No piquete Pra vocês virem Meu amigo Tô é muito lerda Tô é muito preguiça Viu Meu irmão Olha que lindo Tá Eu tenho Se eu não me engano Eu tenho ele Olha aqui Essa é a mesma pelagem Só Que é No cavalo Antigo Olha a diferença De cavalo Gente Meu irmão Fica parado Meu filho O triste É que não dá Pra amarrar Dois cavalos Num lugar só Olha a diferença De cavalo Gente Não parece nem ser Da mesma raça Olha Olha pra isso Parece ser da mesma raça Não parece Gente Olha aqui Cavalos Diferentes Meu irmão Fique parado Venha Meu filho Venha ver Seu irmão Mais Novo Porque você é velho Olha gente Oh Eu chego O cavalo vai-se embora Deixa eu achar Um ângulo bom Só porque Ela vem Vem Me segue Olha isso Olha isso Como esse cavalo Tá mais Meu irmão Não fica dentro do outro Olha como Esse daqui Tá mais brilhante A pelagem Tá mais detalhada Enquanto isso Esse daqui É um preto Simplesmente preto Esse daqui Tá com mais detalhes De sol Paraê Meu irmão Olha como Você vê a diferença Do cavalo novo Velho Esse daqui Ele simplesmente É mais redondinho E ele é preto 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 Esse daqui Já tá com Com a iluminação Do sol Tá mais claro Tá mostrando Que ele tem Uma pintura Uma pelagem Mais escura Olha Ele tem tipo Pigmentações De De marrom Olha É um escuro Misturado com marrom Olha o detalhe Da musculatura Gente Esse cavalo Nem musculatura tem É simplesmente Uma bola redonda Sem ofensa Ofendendo Eu não estou te ofendendo Até a Cláudia Dei o antigo Eu te amo Acho vocês lindos E maravilhosos Mas esse daqui Meu bem Esse daqui Não tem comparação Eu amei Vai Coloca aí nos comentários Meu Deus O que vocês preferem O Frizzion Ou o Cláudia Agora Mas quem preferiu O Frizzion Tudo bem Mas eu amei o Cláudia Estou mais lutando Com o Cláudia Do que com o Frizzion Vai O Frizzion Era um cavalo Bem Não é dos melhores Vai Eu vou colocar Um Frizzion Aqui Para vocês verem Eu vou colocar Esse aqui Também Do piquete E eu vou colocar Vou pegar o meu Frizzion Que eu não estou Com o meu Frizzion Aqui Para vocês Tô na sala Eu não estou Com o meu Frizzion Aqui Então É Vai ficar sem Frizzion Estou com preguiça De pegar lá dentro Mas se vocês verem É uma diferença Muito grande Olha esse cavalo Magnífico E olha esse cavalo Redondinho Eles são bonitos Gente Só que É novo Né Os cavalos novos Vêm E os velhos Vão Mas Mas em recompensação Eles viraram Legacy Vai Aí chegou Uma nova pelagem Chegou eles E Que cavalo lindo Seriamente Eu Amei E principalmente Nessa pelagem Que ficou Absolutamente lindo Uhum Chuchu hein Você é um chuchu Olha essa bunzinha dele Chuchu Olha o detalhe Na norabo Que jeito É Ah O vídeo de hoje É assim Tá É bem simples Sobre a nova atualização A atualização Não foi Assim Foi grande coisa Que mudaram ele Mas não acrescentaram Nada O evento De De Primavera Acabou Agora tem Uma nova pelagem Dele E Os velhos Não podem mais Ser cruzados Agora são os novos E os velhos Viraram Legacy E mais pra frente Eles vão valer muito Tá Eu concordo Por você E que O que eu saiba É só isso Então coloca Nos comentários Alguma coisa Que houve Outras coisas Que eu não citei Aqui no vídeo Então Obrigado por ter assistido Já deixa o like Se inscreva no canal Compartilha pra mais pessoas Porque esse cavalo Merece Na verdade Foi um vídeo simples Mas tem tudo Beijos Abraços E fui Fui